Aqui na frente agora. Eita, beleza. Agora eu... Agora não fica na minha frente. Ah, é. O da hora é você jogar com... com... com seus amigos, né? Fazer uma rede com seus amigos. Mas o sistema desse de... de... de batalha não foi legal, não. Então, respondendo a versões. Sim, versão física, Lan Ramalho que tava na loja, é... Então, não gasta nada pra ver os Pokémon no Pilar? Não, não gasta nada. É só ir lá e falar com o Pilar e você batalha. Deixa eu ver se o Pilar sumiu. Ele sumiu. Então tem... O que você gasta é uma... é um desafio, né? Ele demora pra voltar depois. Tem um time out. É... Foi com certeza que ele tá aqui ainda? Não. Acho que o Marmão não tá aí, não. Acho que o da hora é realmente a raid. É, acho que é. Mas você luta com seus amigos do que esse negócio de Pokémon gigante. Já viu se tem alguma interação com Pokémon GO? Não. Não... Não apareceu nada, por enquanto. Sai daqui? Eita, o bicho vem correndo atrás de mim. É... Não, por enquanto não apareceu nada de interação com Pokémon GO. Eu sei que aquele controle do Pokémon Let's Go, aquela Pokébola, você pode usar aqui, entendeu? Pra... pra jogar, mas você não tem movimento de batalha, não tem nada disso. É... Tá, vamos ver aqui os... Então eu ganhei esse item aqui. Esse XP Candy aqui, esse Dynamax Candy. Vamos ver. Bom, dá XP. Esse aqui é o que a gente pega o Nenhum e Consumma Raise Dynamax Level de um Pokémon. Ah, é verdade. Ele tem essas coisas aqui, ó, galera. Os Pokémon, eles têm esses níveis Dynamax. Tá vendo ali, ó? Tá nada, né? Vamos pegar, por exemplo. Vamos fazer aqui, ó. Eu estou usando o Candy. Não... Não se preocupe. Não posso usar o Metagross. Não tem Metagross, Biot? Não veio o Metagross? Pro jogo? Vamos usar no Sobble. Vamos usar... Tá. Pô, é bastante, hein, aquele lá. Bom, tudo bem que a gente tá num... Num... Num level baixo, né? Tiraram várias. Putz, cara. Eu nem olhei a Dex ainda. Justamente pra não ficar com esse sentimento de perder a hype porque um Pokémon que eu gosto não tá lá, cara. Por isso que eu não olhei muito. Vou deixar pra lá depois que eu, pelo menos, terminar o jogo. Pelo menos derrotar o campeão. Terminar a liga. Não precisa fazer nada do post-game. Jumper. Eu acho... Eu acho que os Shines devem aparecer no mapa, sim, hein? Bom, acabou aqui as... Os itens que eu ganhei na batalha. Ah, esse aqui acho que também veio, hein? Na batalha. Ninguém pode aprender. Que beleza. Beleza, galera. Bom, vamos lá. Testamos o acampamento. Testamos... O... Foge não, filha. Onde você vai? Foi embora. Quis nem saber. Testamos as batalhas da Namax. Que mais falta a gente testar aqui, galera? Ah, esse aqui deve ser um desses Pokémon fortes também, ó. Cara, ele deve ter um menu de pratos bem, assim... Eu chuto que ele deve ter umas 30, 40 receitas diferentes. O Breath of the Wild tinha 50, né? 50 e pouco. É, 26 também, esse aqui, ó. Sim, você começa... É o primeiro jogo de Pokémon que eu joguei... Bom, joguei todos. Então, o primeiro jogo de Pokémon que eu lembro... Que você já sai com vara de pescar. Mas eu não entendi direito como é que usa. Tipo, tá vendo? Aqui ele não deixa de ser usado o menu... E eu não consigo só apertar aqui pra usar. É, vai ter alguns momentos que vai ter umas bolhas saindo da... Da... Da água. E aí você consegue pescar nele. Vou tentar achar um lugar aqui pra gente pescar. Dá sorte de ver um Shiny aí? Não, putz. Shiny não. Difícil de achar. Será que dá pra lutar com esse mano aqui? Ah, ele vende ingredientes. É... Pra que servem os pratos? Ele dá alguns buffes, Kit Carson. Então, ele recupera HP e dá XP. Foi o prato que a gente fez, deu isso. Vamos comprar uns ingredientes aqui. Vamos ver se tem... Coisas que dão mais... Dão algum outro estado. Vamos comprar um pão. Vamos comprar uma massa. Um hambúrguer pré-cozido. Aqui é muito alto. Pode ser pela altura também. Da... Da... Da ribanceira ali pra... Pra pescar assim. E vamos comprar um... Óleo de coco. Um leite de coco. É... Coisa saudável. Que inclusive é mais caro, né? O jogo... O jogo limita a vida. Vamos lá. Vamos acampar aqui. Então, vamos fazer uma outra receita pra ver se... Dá outros status que não sejam XP para HP. E a gente vai tentar pescar. Vamos ver se é só nas bolhas ou se funciona... Em... Em qualquer lugar. Aqui. Pera aí, ó. Aqui, ó. Curry Dex. Aqui deve ter o número... Ah, ele não mostra o número total de receitas. Comendo vegano é caro até no Pokémon. Pode crer. Vamos fazer uma... Pasta... Com... Cherry Berry. Aí tem que ficar abanando... Pra fazer fogo. Tem uma velocidade certa pra abanar. Não é só forte. Entendeu? Tem um ritmo certo. Tá. Tá. Agora tem que girar. Não pode sair derrubando muita coisa. Entendeu? Se a gente girar muito rápido... Tá vendo que ele derruba? Não é pra derrubar. Também tem uma velocidade certa aqui pra girar. E aí no final tem que jogar essa parada aqui. Eu não entendi se era o melhor no verde ou no amarelo ainda. E aí... Oh, foi bem. De massa apimentada. Ó, outra vez eu teria que tirar essa mesma coisa. E aí ele me deu. Recuporei o HP, me deu XP. E todo mundo ficou mais meu amigo. Eu acho que é só isso mesmo, viu? Não dá nenhum outro buff, não. Aparentemente não tem limite de ver se você pode acampar. Vamos pelo matinho pra ver se a gente acha algum... Eita, que isso? Virou a primeira pessoa? Ah, é porque eu tô muito perto da... Da... Da água ali. Um aqui pra baixo, pra ver se a gente consegue... Pescar aqui. Tá vendo que tem uns itens piscando no chão, galera? Isso aqui você pode pegar, ó. Aqueles itens que antes não apareciam nada no chão, né? Eles aparecem aqui agora. Nossa, tá caindo bastante o bitrate, né, galera? Eu peguei uma madcarp já. Eita! Quer uma madcarp aí, ó? E esse garados aí é sinistraço aqui. Ele não deixa pescar aqui, não. Ó, a parte de volta ele não faz nada. E se eu venho aqui nos itens, ele fala que eu não posso... Vê. Ele fala que eu não posso usar do meu menu. Caralho, o bicho é muito grande. Legal isso de você ver o Pokémon, né? Ver ele nadando. Legal isso, gostei. Mas não dá pra interagir com ele, aparentemente. Vamos chamar a atenção dele. É, tá nem aí pra nós. Aqui tem uns Pokémon que a gente não acaba por mim. Nossa, é bem grande essa área, galera. Ela é bem extensa. Fala, Gugaçauro. Liberar o jogo, você tá falando? É uma versão física, meu amigo. Eu só coloquei no Switch, só. Joguei. Passei na loja e o cara tinha lá. Já ele recebeu a espada e me vendeu. Que leve é isso aqui? King? Nossa, eu não vi. É, os bichos estão fortes aqui. Tudo bem que eu não tô... Eu não tô farmando nenhum XP, né, galera? Tô mais explorando o jogo. É... Sai dessa luta. Pera aí. Esse... Esse bicho aqui é muito fraco, cara. Você não pode lutar. Põe pelo menos o... O Kukji ali pra lutar. Ué, da hora que eu fui... Se eu sabia que ia lutar com o Ingo, eu precisaria ter colocado o Jumper, né? O primeiro. Galera, não esqueçam de dar follow no canal. Ajuda a gente pra caramba e é de graça, tá? O follow é de graça. O que paga na Twitch é se inscrever no canal. É o sub, mano. Ah, é? Beleza. Vamos dar aí. Isso aí, galera. Vai dando dica aí na live do que... O que vocês acham que a gente pode ir trocando, né? É que ali eu acho que vai... É lá do... De cima, né? É que ali onde você tá falando, eu acho que ele vai pegar... Vai pegar o... A vida do outro Pokémon, né? Então, mas acho que é aqui. Vamos ver. Que ali no direito a gente vai cobrir a vida do outro Pokémon, né? Ou o outro Pokémon. Bom, dá pra também... Pra atirar também. Não tem problema. Não tem esse egocentrismo, não. Tem que ficar mostrando minha cara pra vocês. Só de boa. Animação, você diz de... Enquanto eles estão parados? É, eu não tinha percebido. Eu vou prestar mais atenção pra ver. Porque nos outros ele às vezes fazia, né? Uma... Fazia alguma dancinha, algum movimento, né? Que ele não tá fazendo nada. Imagina... Negulouro. Tamo junto. Bem-vindo ao Raptor Gaming. Se der mais um golpe, ele vai morrer. Ah, morre também. Esse bicho vai matar o Yamper, é sério? Ele toma 4x de dano e ele vai matar meu Yamper? Só pode ser brincadeira, é isso, né? É, eu vou prestar mais atenção nisso. Minerador SP? Não tava conseguindo ler teu link aqui. É, vou prestar mais atenção nisso. Vamos ver. Vamos dar um byte. Se ele atacar, né? É. Aparentemente, eles são meio paradão, não. O Ingo nem bate palma, né? Nem bate palma, ó. Nem bate as asas. Beleza. Mais XP pra galera. Ah, eu acho que é isso aí. É 2 da manhã, não é normalmente? 2, 3 da manhã que libera o jogo? O meia-noite, não sei. A PSN é meia-noite. Eu acho que o Switch é 2 da manhã. Não lembro aonde eu li isso também, nem se é verdade, tá? Depois conta aí pra gente. A PSN tem certeza que é meia-noite. Pode crer, será que funciona assim mesmo, o SG Thread? Ah, vamos soltar novos Pokers? Pô, legal. Ah, que interessante. Vamos soltar os feis iniciais. Pô, da hora, porque o pessoal realmente ficou bem chateado com isso. E acho que com razão, né, cara? Será que o Fury Attack vai dar mais dano? Ah, vai dar mais dano sim. Olha lá o tanto de dano que tá dando a mais. Ih, eu acho que não dá pra colar Link. Vamos ver. Vamos ver, tenta colar aí, vamos ver. Não, tô conseguindo dar muito dano. Turn the screen off. A.K.A. Pox. Why? Why turn the screen off? Se não me engano, também, se a sauda dele, também fez um vídeo hoje. BR mesmo. Novos Endares que eu tinha. Eles devem soltar mais Endares, assim, cara. Boa. Vamos lá. É... Vamos ver se a gente consegue capturar. Esquadrão da espada? Qual é o esquadrão da espada? É aquele... Terráquion... Como é? Terráquion... Não lembro o nome dos outros dois. É esse a escolã da espada? Cara, eu acho que pelo menos todos os iniciais e todos os lendários tinha que ter, cara. Assim... Robarão, Terráquion, Virizio. É esse mesmo. Boa. Aqui dos que apareceram, a gente pegou, né? É... Aqui os pokémon não estão nem aí pra nós. Esse Pelipper também deve ser desses super fortes. Vamos ver. Ah, não, não. Pera aí. Não dá pra ver, não. Esse aqui tem que estar em primeiro pra gente poder ver. Fashion Marketer, obrigado pelo follow. Bem-vindo ao Raptor Gaming e... E... Pera aí, quem não... E Mateus Play Games, muito obrigado também. Sejam todos muito bem-vindos ao Raptor Gaming, galera. Siga o exemplo deles aí. Quem não deu follow... Desculpa, quem não deu follow... Versão Shield, Fábio o Louco. Mas é a versão Shield que eu tô jogando. Eu já usei todos os XP Candy? Sim, já usei todos. É, level 26. Muito forte também. LZ, Nettle Rocks. Obrigado pelo follow também. Ah, eu sempre pego as missões quentes, né? Vermelhas. Gold, Red... Oh, meu louco, valeu pelo follow. Gold, Red... Omega, Ruby... Y... Sério? Sério, Ronyard? Eu ia parar às nove agora que eu ia jantar. Mas dá Twitch ou dá, tipo, do ID deles da coisa? Não, ele nem tá... Ele nem tá conectando, caras. Mas eu vou seguir a dica de vocês. System settings. Lane mode. Não dá. Cadê a internet? Conecto. Mas ele caiu a... Foi banido do... Do Twitch ou do jogo? Porque... Se você... É Twitch Partner, você não pode jogar jogos antes do lançamento. E aí o cara pode ser banido da Twitch por isso, né? Porque eles são partners. Eu sou afiliante, eu não entro nesse caso. Da Live, da Twitch. Entendi. É, acho que a Affiliate eu não tenho essa... Eu não tenho esse... Meu contrato com eles não tem essa cláusula. Mas de qualquer jeito, eu vou fazer uma pausa agora às nove pra jantar, de qualquer jeito. E aí eu dou uma olhada nisso, dou uma pesquisada nisso. Um pokémon a mais vai fazer diferença nenhuma e tem um monte de tipo aí pros caras explorarem, né? Entendi. Entendi. Eu tenho essa... Eu tenho essa... Eu tenho essa mídia física. Sim, o meu é mídia física. Fui na loja e o cara tinha lá. Fui lá pra... Fui pra perguntar quando chegar e o cara falou... Tem aqui. Aí eu peguei. Fui pra casa. Ah, entendi. Eu postei no... Eu acho que eu postei no meu Twitter. Pra vocês clicarem aí no... Se você entrar no Twitter aí, né? Tem o link do Twitter, eu postei lá. Falando que ia ter live hoje, eu postei a foto dos jogos. Eu ainda peguei cinco. Porque... Eu peguei pra mim e pros amigos meus já. Que queriam também. Tem a foto lá, tá até na frente do meu note do trabalho. Não, tá certo, cara. Assim, de verdade. Se vocês me perguntarem, eu não acho. O cara tinha que ter me vendido, né? O jogo não lançou. Não é certo eu estar jogando e um monte de gente não estar jogando, né? Eu já estive do outro lado, né? Eu já fui o cara que queria jogar Kingdom Hearts 3. E na minha cidade não tinha lançado. Eu não tava morando em São Paulo. E todo mundo tava jogando. E eu não pude jogar. Um monte de gente... É, mas ainda era... Ah, 26? Nossa, não. Pode também. Mas ainda era normal. Era só que a minha cidade não tinha chego mesmo. Tive que esperar. E é chato, entendeu? Imagina ainda quando o cara tá, entre aspas, errado, né? Igual eu. Tem alguns Pokémon que são level mais alto aqui no meio. Pra batalhar mesmo. Brasil. Loja do Brasil. Uma galera postou aí, né? No chat. Tem umas lojas aí aqui em São Paulo que já tão vendendo, né? A distribuidora já entregou lá e os caras tão pegando. Sim, em São Paulo mesmo. Bom, galerinha, a gente tá chegando no final da live. O tempo tá chegando. O que eu não quero? Bom, galera. A gente tá chegando no final da live. Eu vou aproveitar pra jantar, tá? Que eu cheguei e vim direto pro... Pra jogar. Então eu vou parar pra jantar. E... E aí depois eu vou pesquisar esse negócio de banir aí do stream e vou ver. Ah, yeah guys. Então, thank you for the heads up. I'm gonna bake a break for lunch anyway. So... I'm gonna... I'm gonna check it out about this. And if there's just nothing, then I'll come back streaming. Otherwise, I'll come back tomorrow and... I don't know. Maybe it's better to stream. Bom, galera. Valeu todo mundo. De qualquer jeito, eu vou... Eu ia fazer essa pausa de qualquer jeito. Quem tá aí mais tempo na live já tinha escutado. É... Que eu não jantei ainda. Então eu vou jantar agora. Muito obrigado a todo mundo por assistir na live. E quem puder dá... Follow no canal aí. Além de Pokémon, eu jogo vários outros jogos. Mas eu jogo bastante Pokémon. Muito... Pra quem gosta, isso é legal. Muito obrigado. E... Bom, mais tarde eu volto, galera. Sim, eu volto. A ideia é voltar. É o jantar e voltar. Porque eu quero jogar. Isso aqui é até meia-noite ainda. Depois tem que dormir que amanhã tem que trabalhar. Mas... Vamos ver. Eu vou dar uma pesquisada nesse negócio de... De... De ban aí. Que a galera tá tomando no Twitch. Provavelmente eles eram partners. E por isso eles estavam sendo banidos. Vou dar uma pesquisada nisso aí. Mas galera. Muito obrigado a todo mundo de novo. Muito obrigado a novos followers. Todo mundo que tá de volta aí. É... Não se esqueçam. Não deu follow. Não esqueçam de dar follow no canal. Ajuda a gente bastante. E mais tarde eu volto aí. E se der tudo certo. Valeu. Ok, ok. Ok, ok. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto